Salve, salve meus amigos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo e hoje eu estou na casa do MC Daniel Eu vim aqui junto com o Mauricião na casa desse cara pra gente procurar o talento dele que até hoje ninguém achou Então eu quero pedir a você que deixe o seu like nesse vídeo, que é um vídeo sensacional, tenho certeza que você vai gostar Fica comigo aqui até o final pra gente ver o que a gente vai descobrir na casa do MC Daniel Eu não acredito que esse cara tenha mais de dois ouvintes por mês no Spotify, então eu quero ver da onde saiu tanto talento Vamos procurar o talento dele, vamos achar Mauricião, se fica comigo até o final desse vídeo Não esquece que aqui tem um botãozinho de like, tem também o Seja Membro, Seja Membro desse canal pra gente participar de lives feras toda semana Eu conto com a ajuda de vocês, todo engajamento que vocês puderem me dar aqui no canal eu agradeço demais Um grande beijo e acompanha esse vídeo Olha os peixinhos, mestre Olha só que merda, Mauricião Cultivando animais silvestres protegidos pelo Ibama Que merda é isso, hein? Vamos falar com o da cunha, mestre Vamos falar com o meu amigo da guarda florestal, Félio Eu acho que ele vem aqui sem problemas É uma casa que tem espíritos, abriram a porta, nem vi quem foi E aí, moça, a Chiu tá aí? Tá não! Vai se fuder então Que isso, mestre? Que casa feia, né, Mauricião? Não gostei, não? Eu também não gostei Tem o máscara na parede ali, sim, babestre Olha que merda Que merda, né, Maurício? Que coisa cafona, meu Deus do céu E parece um pouco Um poderosíssimo nicho Olha aqui que legal, Mauricião Onde tudo começou MC Daniel, Edifan Palmeira e o Mezac Tudo começou aqui, ó Os três tinham o sonho de serem cantores Mas só o MC Daniel conseguiu pagar pra ter views Suficiente pra fazer algum sucesso Nesse país País de merda, né? Que só houve merda E aí, Gui? Como é que tão as coisas? Como é que tão as coisas? Como é que tá, filhão? Tudo certo? Você é fera demais, hein? Ah, vim aqui, né? Sua amiga do Daniel Tamo junto Ô, mestre, o que que o Gui tá fazendo aqui? Não faço ideia, Maurício Não sei E aí, irmão? Você é fera demais Seguinte, vamos começar hoje Vamos fazer costas Começar com essa remada aqui Que é uma merda Não é da Hammer Mas é a que você tem Vou botar 10 quilos de cada lado Porque aqui é o treino fofo do Ramon 10 quilos de cada lado É o máximo Que o Ramon pega, né? E o garoto aí, ó Tá usando pra aquecer Tá vendo? Isso que é foda Eu já falei essa porra aqui várias vezes Tão levando a sacanagem Tão levando a brincadeira Olha lá Drop set agora sem peso Puta que me pariu O que que tá acontecendo com o mundo? Meu Deus Eu já Eu já tive a oportunidade De cuidar Do Alok Do Felipe Rett Do Gui Do Thales E da Valentina Tua vida não é fácil É desafio todo dia Então manter um físico na rotina que você tem Tem que usar muita insulina Tem Aumentou o peso, hein? Vamos ver Olha lá 20 de cada lado agora Já é o recorde do Ramon Né? O garoto na segunda série de aquecimento Fazendo exercício todo cagado Trazendo a mão lá embaixo Na máquina da re-rap Já tá quebrando o recorde De uma repetição máxima do Ramon Segundo o Muse Esse exercício É pra cá Porque quando a gente desenvolver isso aqui Sua cintura vai ficar fina E quando você for pegar uma milf Nunca tira Só põe Calo porque somos taratos Calo De descabelar o palhaço Esse exercício é puxada Mas eu chamo de xulho Porque ele gosta muito de puxar Então puxa Prende E passa Igual maconha Igual naquela música do Red Hot Take a piece and pass it on Então esse batalhão, fera Puxada aberta Olha lá Segundo exercício Depois de fazer 42 séries Na remada Com peso maior que o do Ramon Agora puxada Não guardou o peso da remada Olha lá Olha lá Isso é um problema Tem que guardar o peso Você aí que tá vendo esse vídeo Guarda o peso Olha a puxada Já tá com mais peso Que o Ramon faz Em dupla Com faixa preta Ou com o Pacholok Né Um, cinco, oito Quatro Esquita o peito lá e assim Cinco Seis Sete Oito Eita porra Nossa O peito Não para Dez Onze Mais uma Doze Nossa, esse aqui mais pega, amor Pega Pega muito E é legal que ele pega só nas costas Você sente dorsal e essa parte baixa Nossa, só como é que já saltou? Saltou Abre aqui, faz assim Isso aqui eu chamo de verruga de célula tronco, tá ligado? Que merda, né? Que merda, né? Bom, galera faz esse exercício Fala assim Porra, Jorla Eu tô sentindo o tríceps e tal Não tem problema Esse exercício Realmente vai trabalhar também A parte mais longa do tríceps Tá? A cabeça mais longa ali Da parte de baixo do braço Tá? Não se preocupa Porque esse músculo também ajuda na extensão de ombro Que é esse movimento aí Tá? Não esquenta não Você vai chegar no sofá assim Você acha a segurança? Ah, é isso, irmão Segura aqui Um Desce mais Isso Ae Dois Solte Três Quatro Bora Cinco Puxa Lá na dois sal Seis É isso Um Assim, reto Dois Dorsal Deixa eu tentar dar um zoom aqui pra mostrar a dorsal É, não tem nada, mestre Não tenho que mostrar nem com o zoom Gostou desse exercício? Eu achei uma merda, tá bom? Oscar Um Estante Dois Tá perfeito, cara Dani, tá perfeito Três Quatro Um Dois Virou as costas, tríceps Nossa, foda Tô tentando Opa Repetindo Vai, ô Let's go Um Dois Aquela paradinha lá embaixo Três Quatro Cinco Três Vai Quatro Vamos Na forte do ódio Cinco Seis Sete Oito 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 Nove Dez Um Dois Eu esqueci de falar com o gaguejo de vez em quando Eu tô falando de gagueira Que viada fera Estendeu Trouxe Um Movimento Qualidade Vai Dois A carga domina Isso Você não pode Isso Três É isso Quatro Boa Sete Luta Luta Você sabe A vida é luta Vai Pegou pesado, hein? Jogou com o psicológico do garoto Ele luta pra tentar cantar até hoje Eita, essa posição aqui é bom que já chuja a parede O chão da xuxa da casa O chão Trabalíngua? É O chão Da casa da xuxa Como é que é? É sujo Chão sujo da casa da xuxa O chão da casa da xuxa é sujo O chão da casa da xuxa é sujo O que a pessoa não faz pelo hype, né? É, deixa eu ficar quieto Olha lá Supino inclinado no Will Smith Jolã, é desenvolvimento inclinado, já falei Supino é sempre deitado Tá bom Desenvolvimento inclinado no Smith E já tá com mais peso que o Ramon Já tava com mais peso desde o aquecimento, né? Que foi sem peso nenhum O Ramon pega menos peso que aquilo, tá? Nem a barra o Ramon usa, né? Ele O Ramon gosta daquele treino de eletroestimulação, né? Bota o eletrodozinho No peitinho e fica ali fazendo Sem peso nenhum, né? Achando que tá estimulando alguma coisa, né? Só com os dedinhos do Pemba preto encostando Quero ver, hein? Esse moleque aí vai dar trabalho, hein? Olha lá Desenvolvimento no banco reto Não é desenvolvimento, é supino Porra, tu não falou que é desenvolvimento? Não, desenvolvimento é quando o banco está inclinado Agora ele está Está um pintilho inclinado Então o desenvolvimento mesmo está certo Repara uma coisa Repara uma coisa Se você botar um par de chuteira no MC Daniel Ele vai parecer um jogador de futebol Brasileiro De hoje em dia Que merda, né, Galvão? Hoje em dia os jogadores não têm mais aquela postuga de jogador, né? Todos parecem cantores de funk, né? Que filhos da puta, né? Olha lá Esse moleque é uma promessa genética, hein? Olha, só com esse treininho aí Meia bomba Já está maior que o Ramon, né? Olha lá Já está com o braço maior Olha lá, clavicular Serrátil Já está Já está batendo de frente Né? Com a promessa brasileira da Classic, né? Sem querer ser chato, tá? É só um parecer mesmo Essa sensação é muito boa, mano Isso eu gosto pra caralho de fazer Domingo aí Finalizado o treino Finalizado Olha o cachorro que está todo molhado Tadinho Estava onde ele, mano? Estava na rua Olha isso Então, vamos lá, bruxa Molhou o cachorro? Ele está ficando molhado Estava lá na chuva, certeza? Eita, papadinho, ó Bom, pessoal A gente vai fazer a avaliação do shape agora Do MC Daniel E eu vou mostrar aqui alguns pontos do físico dele Que são muito fortes E pontos que na academia ele pode melhorar Calma que tem que ser de baixo do lado Você sabe Mas até o som O dorsal aqui embaixo Você entendeu? Entendi Não, pra mim aquilo ali é um trampo É trampo Por isso que ele leva a sério Eu levo a sério porque Eu já fico pensando Pô, vai estar a Adidas Está a Nike Está as marcas Estão olhando Falando Porra, esse cara Nos representa Ele não é o cara da droga Da bebida Da mulherada Da festa Ele é o cara Do trabalho Do trabalho Ele é o cara Perdeza Daí dá pra fazer um agachamento Renato Mano, é incrível Porra, satisfação de você Mano, Deus é muito bom Mano, eu vou botar as pessoas no caminho nosso Pega meu contato Pega meu contato Ah não, eu estou com o celular aqui também Sabe por que? Pega meu contato Pra eu passar umas dicas pra você Preciso Ai, caralho Ai, eu não preciso falar mais nada, né O bodybuilder acabou Tá E esse vídeo também Mas essa zoeira vai continuar Tá Próximo vídeo Vamos analisar o físico do Daniel Se preparem Tá bom Tamo junto Um grande beijo